Aqui fazia-se azeite? Azeite? Aqui não. Aqui não saia. Escolhe. Mas aí a cerca já se faz. A onde? A Anxércio. Anxércio faz. O meu irmão tem muita oliveira e tem um irmão para dela que faz muito. Tem muita oliveira. Põe as suas azeitonas e lheva-se ao Llagar. Ao Llagar. Ao Llagar. Mas lhe vai ao Llagar. E aí faz uma vez. Que é o Llagar a Anxércio? Llagar é a Anxércio. Sim. Mas o Llagar é para as uvas. Também o Llagar. O Llagar é para as uvas. E o vinho? O vinho o fazemos muito. O vinho o fazem muito. Mas vão a Sandinho. Vão a Sandinho e a la cooperativa. Llevan. Llevan. E como se chama? Como é cheirão? La parreira. La parreira. E o fruto chama-se como? Uva. O fruto é uma uva. E cada bolinha? Um bago. Um grano. Um grano. Um bago. Um bago. Um bago já é português. Um grano. Olha um grano de la uva. Mas eu sempre ouvi dizer o bago. O bago. O bago de la uva. O mirandês. O bago de la uva. O bago de la uva. O grano e aquilo que tem o drento. O grano e aquilo que tem o drento. Tem o drento. E esta, quando comemos lá os bagos, aquela parte que queda o esqueleto, chama-se como? La casca. La casca? Aquela e la casca. Podemos comer, hein? Ou quando se prensava o vinho, aquelas coisas que quedavam. O bagaço. É que ali é o bagaço. O bagaço. Sim, mas o bagaço não tem nada a ver com o bago que a gente come. Sim. O bagaço e aí a pus de muitas cascas. E fermentado. E fermentado. Que irá o vinho, né? E o pão? Fazíamos pão aqui. E fazemos? Sim. E como é esse processo? Olha, aí está a panadeira. Ah, então vá. Faz la massa. Vou chegar a explicar aí. Deixa a explicar a Teresa. Que Teresa domina. A primeira peneira, sim. Com as peneiras. Depois, é que se faz na maceira. E aí depois é que se faz a massa. Mas diga-me uma coisa. O peneirar? O peneirar é com as peneiras próprias. E como se chamava o que quedava? La farina. E a outra era o farelo. O farelo. E aí depois fazês a massa. E depois fazês as forças. Tens no forno. Botava-se o formento. Para a Cristiane. Tens no formento. Tens no formento. Para fazer a massa botar-se o formento. E o forno como se preparava? Com lhenha. E forrascava-se. Muito. Com um palo. Quando a lhenha ardeia, devia que lhe dar muitas voltas. Chamávamos nós forrascarem. Que era para o solo ficarem trabalhados para, pois, cair lá o pão e não queimarem. E depois vês. Nas paredes do forno. Na boca do forno. Naqueles pedras que têm a boca. Quando já estão brancas, está caliente. E quando o forno está caliente. E quando se vai a meter, mete-se o pão no forno. Tu sabes como é que se diz? Sabes dizer isso? Tu sabes dizer isso por completo? Quando ia. São João faga bom pão. São Vicente pela Crescente. Como ia isso? São Vicente. São João faga bom pão. São Vicente pela Crescente. Honra-lhe a vó da Virgem Maria. Um pão e nós com a Ave Maria. Que era para o pão crescer. Dizias assim isso? Dizias no forno. Ao acabar de meter o pão no forno. Com a pá. É que se... Com a pá lá. Com a pá. Onde vão as fugaças e vai o pão para o forno. Quando se acaba de meter a última. E que se faz aquilo na boca... Faz um sinal da cruz na coisa do forno. Na cruz na boca do forno. E disse... Isso é engraçado. Chama-se o pão? Chama-se fogazes. Fogazes, sim. E a parte do forno do pão? Sim. Fogazes. E a dentro? Miolo. Fazer a farinha. A farinha... Levas aqui ao molino. Ao molino. Ao molino. Vai-se moler o pão ao molino. Era privado ou era da aldeia? Era da aldeia. Havia molinos na aldeia. Ou era cada pessoa que fazia a sua farinha? Sim. Não. Havia um molino e depois levava para lá os granos, o trigo. E depois daquele, o molineiro tirava uma quarta ou duas quartas aquilo que era... Que se usava na altura para cobrar para ele. E como se chamava isso? La quarta. La quarta. La quarta. Pronto. E então tirava aquilo que tinha que tirar e depois... Cada saco. Molia então o resto da farinha. Cada saco tirava aquilo que eram as maquilhas. É a paga. As maquilhas. As maquilhas, exatamente. É verdade. Em Paradella havia, claro, mas era no inverno. No inverno havia três molinos em Paradella. E cada um tinha umas tantas horas para moler, para ir em todos. E no verano era onde estavam os molinos no rio. No verano era no rio. Porque na ribeira já não tinha água. Agora as ribeiras não lhe vão a água. E depois, no inverno, havia em Paradella, havia molinos. E cada um tinha... Eu lembro-me de ir com o meu pai e a mulher uma carrada de sacos. Claro, claro. Era só uma candela de petróleo. Era petróleo, um ganheiro. E no verano, com aquella ilha não se molia, havia molinos no rio. Iba essa molida... A mulher eles moliu no rio. E era ali onde pagavam as maquilhas por cada necessidade, por cada saco. Amém.